O Arthur Aguiar vive um momento decisivo dentro do Big Brother Brasil, claro, especialmente após as últimas indicações Esse momento que ele teve aí nas últimas semanas, nos últimos dias, melhor dizendo, como líder E não é, gente, que após a pressão que ele recebeu, especialmente no jogo da discórdia da segunda-feira O Arthur Aguiar acabou revelando um segredo sobre a sua saúde que muita gente não sabia E espantou quem estava ali com ele no reality show, como o próprio PA, que foi quem acudiu o Arthur Aguiar nas últimas horas Após ele ter uma crise forte de choro e dizer que não aguentava mais as consequências do reality show A gente tem uma matéria que foi publicada pelo Saic TV Prime, assinada pelo Henrique Furtado, que fala Arthur Aguiar não segura a pressão e expõe segredos sobre saúde Há oito semanas que eu não conseguia A gente vai falar um pouquinho pra você sobre que segredo é esse Perguntando, claro, pra você de 0 a 10 que nota merece o Arthur no jogo E se você acredita que, de fato, como muita gente tem dito por aí Ele vai ser o grande vencedor do Big Brother Brasil Vai deixando aí nos comentários Antes, um recado rápido pra quem não está inscrito aqui no canal Pra fazer isso é só clicar no botão vermelho da inscrição Ative as notificações pra estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real Deixe seu joinha e me encontra lá no Instagram Arroba jornalista Fernando Borges Terminando o vídeo, vai lá, tem sempre coisa bacana pra você Todo mundo acompanhou o jogo da Discord que derrubou, né gente? O Arthur passou boa parte da madrugada E também já essa terça-feira, antes do paredão aí da Laís Chorando, esforando muito É mal, com saudade da família Relembrando algumas coisas do passado Como o próprio Arthur Aguiar disse Gartilhos, né, que fizeram com que ele chorasse dessa maneira Todo mundo lembra, né, que assim que o nome do Arthur Aguiar Foi anunciado pra que ele entrasse no Big Brother Brasil Ele já entrou com um pré-cancelamento por conta do passado do Arthur Aguiar E mesmo após 50 dias na casa, esse passado tende, né, a voltar Mesmo, gente, com o Arthur recebendo, né, o apoio do público aqui fora E tendo ficado já, né, batido e voltado de quatro paredões Ele se sente ainda, né, meio mal em relação a tudo que ocorreu Especialmente quando ele tem momentos como o do jogo da Discord Em que a Laís confrontou ele, chamando ele de arrogante O próprio Gustavo também fez isso Falando sobre uma suposta soberba em relação ao Arthur Aguiar E isso, gente, tem incomodado até a saúde mental do Arthur Como mostra essa matéria publicada pelo SAG TV Prime O Arthur Aguiar não segurou, né, a pressão E acabou revelando o seguinte, gente Que tinha oito semanas que ele não conseguia fazer uma coisa fundamental Justamente por conta desse cansaço emocional Que ele tá tendo ao longo do reality show Numa conversa com o PA, o Arthur acabou contando, gente Que há oito semanas não se lembrava do que sonhava Quando tava dormindo, do que sonhava E ele, pela primeira vez, né, conseguiu sonhar com a família Conseguiu sonhar com a Sofia Com a Mayra Cardi Ele disse que só aconteceu agora porque ele tá como líder, né Então ele sabia que pelo menos pra esse paredão ele não tava Mas que ainda assim A mente do Arthur Aguiar Ele já disse que tá muito cansado Que não tá aguentando mais contra-argumentar O tempo todo Dos ataques que ele recebe Dentro do reality show E tá realmente numa situação complicada Vamos torcer aí pelo Arthur Te encontro na próxima conexão Tchau Tchau Tchau